Eu convido a subir ao octógono o atleta córner vermelho, ele, Júlio César! Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite, e quem diria nós, a peraí naquele pique, e de primeira vista uns balão que não existe, talvez foi uma miragem, ou então cena de fio, fechei com a Johnny Walker, vive bem ao seguinte, de taça em taça com os parça é vários brinde, nem sempre foi afim, mas hoje com intensidade, Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde, e nessa cidade, dizem que nós é outra fita, se mencionado que a mente delas complica, os menor sonhador, hoje esbanjou suas conquistas de perfeito nuclear, jogado até destroço, pra elas triste, enfim quase um divórcio, uns até perguntam por que tanto desperdício, Eu tô no sábio preto, é o que dá sentida nisso, e uma caixa de surpresa, de um mundo factice, uma lua nós foi de praia, mas não bate uma qualquer, é em Santa Catarina, paraíso de mulher, E para confrontá-lo, eu convido a subir ao octógono, o atleta do córner azul, ele, Thiago Santos! Ei, 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 ei! Fui a luta com o desejo do mistério desvendar, hoje a forma é exclusiva e a rotina é clafiar, simplesmente os 4M a capital veio parar, Simplesmente os 4M a capital veio parar, simplesmente os 4M a capital veio parar, Então, aí, ei, 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 ei! E aí, DJTA'BL цен? Tá ligado, né, pai? Então, 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 então. Então, então, então. Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferas naquele pique E de primeira vista, os falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de tribo Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte De taça em taça, com os parça, é vários brinde Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, tá causando até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam, por que tanto desperdício A bala de troia, não mais levando a sério Pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério, foi doméstico cifrão Cuidado tá füh integrado Foi a lutar, fui Obrigado. 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 É meu time. É meu time. É meu time, meu. É pouco ativo. O que é isso? O local tibetano, vitória do Forte, Azul! O local tibetano, vitória do Forte.